É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal, Gustavo Henrique dando choque, chegando diretamente aqui de Fortaleza, terra bonita, né? Palco do jogo de hoje, 4h30 da tarde, Ceará e Flamengo, ó, você torcedor rubro-negro, que vai pro Castelão, cuidado, eu ouvi por aqui algumas ameaças à torcida do Flamengo, então presta atenção, anda em grupo, pé da polícia, fiquem tranquilos, porém atentos, porque, não sei, né, é jogo importante, mais 50 mil ingressos vendidos, é bom nós ficarmos ligados. Olha, tem muitos assuntos interessantes nesse vídeo, não perde nem um minuto, dedo no like, aciona o sino da notificação e inscreva-se aqui embaixo. Antes eu tenho um recadão maneiro da OneFootball pra vocês, fiquem ligados. Olha aqui, nação rubro-negra, com muita alegria, eu anuncio o retorno da parceria com a OneFootball, que desde o começo sempre esteve aqui com a gente. Olha, é um aplicativo de esporte sensacional, em mais de 12 idiomas, 200 ligas, e agora você assiste os melhores momentos do seu time em primeira mão no aplicativo da OneFootball. É isso aí mesmo, os melhores momentos do Brasileirão na palma da sua mão em alta qualidade. Pra ter tudo isso, não perca, é muito fácil. O link tá aqui no comentário fixado, tá aqui na descrição, você clica agora e baixa o aplicativo da OneFootball. Viram só? Que recado maneiro esse da OneFootball. Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa. O Flamengo precisa rever a sua política salarial profissional, não no futebol, e sim nos profissionais que ajudam na composição do futebol. Porque tá muito ruim pro Flamengo toda hora uma história de um profissional que deixa o Flamengo. Agora o observador William Germano deixou o Flamengo e foi pro nosso rival Palmeiras. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Isso deixa uma impressão no ar que por aqui as coisas não são legais. Que por aqui o Flamengo não paga bem. Que não tem um profissional que goste de trabalhar no Flamengo. Isso é péssimo. O jogador não ganha a partida sozinho. Tem que se ter um grande staff por trás. Se não tiver, a coisa acaba complicando. E eu tô vendo essa situação cada vez mais e mais e mais e mais acontecer. Então, fica no ar, pelo menos pra mim, uma preocupação muito grande. Deixa eu dar um salve aqui pro Thiago Maia, nosso volante, que infelizmente perdeu o seu avô. Tá fora do jogo. Eu dedico tudo de bom. Eu torço pra tudo de bom com o Thiago Maia. É um jogador muito querido. Um jogador que a gente gosta. Um jogador que a gente acredita. Que o Flamengo acredita. E que ele possa ter uma tranquilidade muito grande pra esse jogo. Mas, atrás de uma notícia triste, tem sempre uma notícia boa. E eu tô trazendo pra vocês que Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta voltam ao time do Flamengo. Eu vou dizer uma coisa. Hoje aqui é um jogo importantíssimo. O técnico Paulo Souza, cada vez mais e mais e mais e mais e mais pressionado, tem que mostrar serviço. Tem que mostrar que veio. E hoje nós temos uma chance e tanta de dar a volta por cima. Eu não digo de resultado. Eu digo de uma grande atuação. É disso que o Flamengo está precisando pra conseguir engrenar. Pra conseguir chegar pesado. Pra conseguir mostrar o quanto que o time pode alcançar. Não adianta vir de história. Não adianta vir de blá blá blá. Que não tá legal a pressão. Que isso. Que não sei mais o que. Gente. As coisas estão acontecendo. O torcedor tá vendo. O torcedor tá atento. O torcedor tá ligado. O torcedor sabe o que o Flamengo precisa fazer dentro de campo. Pra dar a volta por cima. Pra botar o trem no trilho. Porque as coisas estão perdidas. Deixa eu dar um recadão pra vocês agora. Da 1xbet. Eu tô falando é do maior e melhor aplicativo de investimentos esportivos. Jogo do Flamengo. O Ceará hoje tá bombando. Pagando lá em cima. E você que vai clicar aqui no comentário fixado. Com o cupom Gustavo. Eu vou te dizer. Tu vai ganhar dobrado. Na primeira vez que você entra. Você ganha crédito dobrado. Limitado. A 1.560 reais. Colocou 780. Leva 1.560. Botou 400. Leva 800. Botou 100. Leva 200. E por aí vai. Então vem comigo na 1xbet. porque tem muita coisa bacana. Provável time do Flamengo. Pra hoje. Hugo, Pablo, Davi, Luiz, Aiton, Lucas, Matheusinho, Ilharão, João Gomes, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. A lista dos relacionados. Adéas Pereira, Aiton Lucas, Bruno Henrique, Bruno, Davi Luiz, Derrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Gabi, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marcos Paulo, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Vitor Hugo e William Arão. Então, esses, os relacionados do Flamengo para esse jogo tão importante. Um jogo que a gente aguarda. O Ceará vem desfalcado. Nós temos que ficar atentos. Porque, apesar dos desfalques, estão encarando o jogo aqui como um jogo importantíssimo. Um jogo importantíssimo. O clima está tenso. O clima está tenso. Ontem, a delegação do Flamengo chegou aqui com um bom apoio da torcida rubro-negra. Mas também nós tivemos protestos. Jogaram pipoca no Marcos Braz. Foi pouca. Foi pouca. Mas jogaram. Palavras de incentivo. Palavras de ordem. Todo mundo cobrando. Todo mundo querendo ver resultado. Todo mundo querendo saber o que, de fato, vai acontecer. Então, vamos aguardar. As cenas dos próximos capítulos para a gente poder ter uma noção exata do que é que vai acontecer. Eu estou muito confiante que tudo possa dar certo. O choque. Mas, peraí. Você fala do Paulo Souza e você não acredita no trabalho dele. Gente, eu não acredito no trabalho do técnico. Mas nós somos Flamengo. Nós temos que torcer para o resultado positivo acontecer. Nós temos que torcer para a vitória vir. Não existe isso. Torcer conta. Não tem. Jamais. Até porque... Eu posso ser sincero para vocês? Se o Paulo Souza passar o Flamengo, ganhar tudo, a gente pede desculpa. A gente esquece o que a gente falou. Só que, para isso acontecer, muita coisa precisa ser resolvida. Porque eu não estou vendo facilidade, não. Eu quero dizer para vocês que o novo treinador do Flamengo está confirmado para a categoria Sub-20. Mário Jorge, ex-técnico do Sub-17, assumiu a equipe para esta temporada. Multicampeão nas categorias de base. Considera um objetivo desafiador. E eu torço muito para que o Mário Jorge possa dar certo à frente dessa empaitada. Não é uma empaitada qualquer, meu camarada. Boa sorte para você. Boa sorte para o Flamengo. Vamos com tudo, nação!